Oi pessoal eu sou a Anny e se por acaso você esqueceu a senha da sua conta bemol não tá conseguindo entrar no aplicativo nesse vídeo vou te dar uma solução inclusive já fiz outros vídeos sobre a bemol vídeo esses que você pode considerar muito úteis vou deixar o link para para alguns desses vídeos aqui na descrição um pixie de mil reais e um vale-compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete dando o total de 500 reais esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal e para você participar é muito fácil basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários quero e serão dois ganhadores já que são dois prêmios outra notícia boa quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa então pessoal quando você entra aqui no aplicativo aparece primeiro né para você digitar sua senha blá 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 bom mas como a gente esqueceu a senha a opção mais óbvia clicar aqui em esqueci minha senha e seguir para a segunda parte que essa aqui então você digita que o seu CPF como estão pedindo a uma coisa se por acaso você não tá conseguindo aqui resolver pelos meios tradicionais calma aqui no decorrer do vídeo vou te dizer o que fazer caso você não esteja conseguindo resolver por aqui pelo aplicativo ok então digitou o CPF vai pular para essa próxima etapa aqui ele vai perguntar se você quer receber o código via WhatsApp ou via telefone bom e se por acaso né você não tiver mais acesso a seu número aí você tem que clicar aqui que aí pode dificultar um pouquinho as coisas né que você vai ter que colocar um novo número etc mas enfim o meu número aqui tá certinho então só vou escolher aqui escolhe o WhatsApp em seguida é que é bem rápido ó tipo já chegou a mensagem tipo é rápido mesmo para chegar a mensagem se aí no seu demorar não estiver chegando de jeito nenhum essa mensagem aí você tem que verificar o que que tá acontecendo tá porque tipo aqui é muito rápido ou qualquer coisa você só envia novamente tipo mais ó escolhi o WhatsApp e já chegou aqui como vocês estão vendo então só a uma coisa é que vocês têm que ir se atentar porque tipo eu só peguei aqui os números digitei aqui e na hora que eu passar para frente deu que o código estava errado sendo que todos os números estavam corretos então nesse caso você precisa ir até WhatsApp abre WhatsApp aí lá vai ter uma opção de copiar código você clica em copiar código volta para cá para essa tela e em seguida você copia aqui ou aliás assim que você já voltar para o aplicativo já vai diretamente é colar aqui o código você não vai nem precisar apertar e colar já vai tipo automático só de você copiar lá e voltar para o aplicativo da bemol já vai tipo diretão assim que aconteceu comigo tipo já pulou aqui para essa nova tela que é para você para aliás para ele se certificar que é você que está solicitando uma troca de senha então você clica aqui em confirmar aquele vão te passar algumas dicas para você gerar essa foto mas é bem simples tipo óbvio aqui as dicas clicou em tira foto bom é nessa parte aqui meio que eles não deixam gravar mas vou falar para vocês primeiro tem que o seu celular um pouco longe do seu rosto em seguida o círculo vai aumentar aí você aproxima o celular do seu rosto o seu rosto tem que encaixar ficar bem naquele naquele círculo que eles colocam lá mas não é bem um círculo mas enfim vocês entenderam você encaixa o seu rosto e depois que o seu rosto é bem encaixado a foto é batida e passa para frente mas se por acaso deu um erro aqui no seu nessa parte não no seu caso deixa eu passar algumas dicas para o caso básicas procura ter um local iluminado mas que não seja um local muito iluminado tá e também limpar a câmera do seu celular tem gente que esquece disso mas é necessário limpar a câmera do celular que às vezes ela também é suja e aí a foto não fica boa então limpa a câmera do seu celular e depois que tiver tudo certo vai para vai vir para para essa próxima tela que aqui já deu tudo certo você só vai precisar trocar a sua senha então clica aqui em criar uma nova senha e em seguida vai aparecer aqui para você primeiro digitar a primeira primeira senão primeiro você digita a sua senha lembrando que tem que seguir todos esses negocinhos aqui ó tem que estar de acordo com tudo isso daqui vou mostrar para vocês ó tipo minha senha deu tudo aqui verdinho e assim que tem que ficar a sua senha em seguida eles vão pedir para você repetir essa senha então você vai e repete essa senha e depois disso você aguarda aqui o aplicativo eu vou carregar a senha a nova senha aliás e se deu tudo certo passa para essa nova fase aqui que a sua senha já foi alterada com sucesso em seguida você clica em abrir aplicativo vem para cá para essa tela de abrir o aplicativo aí você digita a sua nova senha e pronto você já consegue ter acesso ao aplicativo porém pode ser que no seu caso não aconteça desse jeito então agora eu vou te dizer o que fazer caso você não consiga resolver desse jeito aqui que eu mostrei agora a outra forma mais rápida de você recuperar sua senha entrando em contato diretamente com eles eu vou deixar aqui o telefone na tela logo que é para você já ter aí salvo o número ok anota no papelzinho enfim mas calma calma não me escuta antes de ligar para lá bom é assim que você ligar para lá você vai precisar digitar o seu CPF se eu não me engano também a data do seu nascimento lembrando que você tem que tem que ser o titular da conta é claro e depois eles vão te passar algumas opções como por exemplo fazer com para falar com o atendente mas aí você espera até ouvir a opção de conta bemol tá certo aí você a que eu falava contendente sobre conta bemol ok então você clica lá na opção conta bemol é porque agora eu não lembro se é sendo 4 ou no 3 que tem essa opção mas enfim espera aí quando a o negócio automático tem que falar quer falar sobre conta bemol você clica então é em seguida eles vão te fazer mais algumas perguntas e depois você passa para o atendente é mais nessa questão de falar com atendente pode ser que seja rápido pode ser que seja demorado depende da demanda tá certo então depende da demanda conforme tiver muita gente para eles atender aí vai demorar mais menos gente demora menos enfim e é isso né e aí quando você falar com atendente você explica que se você esqueceu sua senha que você já tentou redefinir a sua senha pelo aplicativo mas que não tá conseguindo que tá dando o erro enfim fala sua situação para o atendente sem sem se alongar muito basicamente resumo tentou pelo aplicativo não foi se aparecer alguma mensagem dizendo a sua senha não foi por causa disso aí você anota isso que ele pode querer saber e em seguida né eles vão te ajudar da melhor maneira possível outra forma também é você ir diretamente até a loja só que aí né gera mais um pouquinho de trabalho você tem que tem que ir até a loja enfim mas é ligando para lá da última vez que eu esqueci a minha senha eu já consegui resolver o meu problema agora no seu caso e pode ser que não seja assim pode ser que você tem que tenha mesmo que ir até a loja tá mas é tipo em último caso e até a loja tá mas lógico eu falo é tipo a em que parte da loja vou para falar sobre conta bemol é lá na parte do crediário sabe onde você vai para abrir crédito na bemol para fazer empréstimo enfim é tudo lá lá no crediário tá certo ou se não se você fica muito confuso chega na loja a pergunta de um dos vendedores de um dos vendedores que vai estar lá na frente e pergunta é com quem eu falo sobre conta bemol aí vão te direcionar para o local certo ok mas normalmente é no crediário e é isso o vídeo foi esse faz um comentário se inscreve no canal deixa o like participar do sorteio os links da minha rede sociais estão todos aqui embaixo no box de informações então já me segue por lá até o próximo vídeo um big beijo